Magara Magara Ode o peneu mandara E chidara O jesu jiby wa n'de mande 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 chidara Soco de amê-la meleza na boca Acho só deu tu que temer Por mim não se matou o fortale Madara Eu não sei tu que tem, Madara Madara Eu não sei tu que tem, Madara Eu não sei tu que tem, Madara Eu não sei tu que tem, Madara